Rush Rush Rushers, sejam todos muitíssimamente bem-vindos ao canal Rush Rush. O meu nome é Guilherme Freitas e vamos para mais um vídeo da série de retratos dos Vingadores. Bom, na verdade, de personagens do universo cinemático da Marvel, pois está chegando Guerra Infinita e eu tô super ansioso pra ver esse filme. E qual o objetivo dessa série de vídeos aqui é justamente treinar o desenho do rosto humano de pessoas reais, de atores, cabeças que existem no mundo real, porque sinceramente o likeness, aquela ideia de conseguir capturar realmente a aparência das pessoas é muito difícil e pra eu chegar lá eu preciso treinar e treinar. Portanto, eu vou errar aqui, provavelmente, mas eu espero que vocês possam aproveitar e também se motivar pra continuar treinando vendo aqui o meu processo de aprendizado. Doutor Estranho é aquele tipo de personagem cujo arco é incrível durante o seu filme solo. Uma história de origem, assim, que dá gosto, né? Você vê toda a transformação que o personagem vai passando, mas muito além de ser uma transformação corpórea, é uma transformação da mente, né? Do que ele acreditava, do que ele passa a acreditar, do que ele achava que ele era pro mundo e do que ele se torna. Eu acho isso muito legal, essa ideia de tudo que ele fez era pra se salvar, mas ele acaba encontrando uma missão muito maior, né? Que é salvar todo mundo, praticamente. Mas ainda assim, o que faz o Doutor Estranho ser quem ele é não é necessariamente no que ele se tornou, mas quem ele era antes também. Eu acho tão legal essa ideia de que qualquer outra pessoa poderia aprender ali as artes místicas e não seria o Doutor Estranho, né? Eu acho tão legal como a particularidade daquele indivíduo é o que faz ele ser especial. E eu acho que, de uma boa forma, com a gente é também assim. Eu lembro de algo no filme também que eu gostei muito, quando ele tá conversando com a anciã, logo no começo mesmo, e ele pergunta, né, como é que eu faço pra sair de onde eu tô e chegar aonde você está aí, né? Trocando dimensões e fazendo o caramba. E ela responde, como que você conseguiu religar nervos e costurar uma coluna humana de volta osso a osso? E a resposta que ele dá tem aplicação pra quase tudo na nossa vida. Estudo e prática, anos fazendo isso. E eu realmente acho que essa é uma compreensão que tende a faltar ao iniciante de qualquer coisa, né, galera? Especialmente a gente que, uma vez que já se desenvolve em algum assunto, tem que lembrar que isso funciona pra quase tudo. É a ideia de que não existe truque, não existe atalho, não existe, né, maneirinha rápida de fazer algo muito bem. É estudo e prática. Até mesmo a coisa que você hoje faz de forma automática, um dia foi complicado e difícil. Exemplo, andar de bicicleta. Outro exemplo, jogar videogame. Eu acho que jogar videogame é um exemplo incrível disso. Curva do aprendizado que você tem pra começar a não ter que olhar para os botões é algo que você resolve com prática. E isso eu acho que é o mais legal de tudo. Até mesmo no estudo das artes místicas, você não vai aprender as coisas num passe de mágica. Vai ter que ter trabalho, vai ter que ter esforço, vai ter que ter tempo envolvido. O tempo é algo que faz parte do aprendizado. É algo que você desenvolve durante um certo período de tempo e que você vai sempre continuar aperfeiçoando e continuando a desenvolver. De certa forma, acho que a essência de Doutor Estranho, se você parar pra pensar, é que não tem mágica. Você tem que se esforçar que nem um maluco. Sabe algo também que não faz milagre no seu desenho? Brushes. Ainda assim, você vai precisar de alguns pincéis pra usar o Photoshop. E eu gosto muito desse pack que eu tô usando aqui. E se você quiser usar os mesmos pincéis do que eu, no link aqui na descrição, você pode baixá-los gratuitamente ali embaixo. Belezura. O canal também tem um grupo de pintura digital lá no Facebook, onde você pode compartilhar seu desenho, receber feedback e participar lá de um monte de coisa legal que vem acontecendo. E como o número de pessoas lá só cresce, e tem gente inclusive que nem conhece o canal lá no meio ainda, eu pensei em aproveitar esse vídeo aqui também com o Doutor Estranho pra falar sobre como criticar a arte de um colega no grupo. Especialmente porque o tipo de comentário que muitas vezes aparece, seja aqui nos meus vídeos ou na arte de outras pessoas, é tá estranho, entendeu o link? Ou algo como não gostei. E pra você que já comentou esse tipo de coisa, eu entendo que essa é só a sua livre expressão ali da sua opinião, e não tem nada de errado com isso. Porém, tem pouquíssima utilidade pra quem tá recebendo a mensagem. Pra isso, algumas reflexões e dicas são bem-vindas, então preste atenção. O primeiro dos nossos exames aqui, as nossas análises, será sobre a sua intenção. Você tá escrevendo porque quer ajudar, ou você só tá ali pra detonar o cara? Se você tá realmente só atrás de atenção, de like, risadinha nos comentários sarcásticos, inteligentes que você vai fazer, sacaneando a arte do cara, então prefira não dizer nada. Eu sei que é difícil, especialmente online, e se você é jovem ainda, onde ser zoeiro é o grande valor da geração. E pensar no próximo, que teve o trabalho de criar e postar uma arte, é muito difícil, eu entendo. Deve ser complicadíssimo mesmo levar em consideração uma outra pessoa quando você fala com ela, né? Mas tudo bem. Outra dica é diga algo positivo também. Reconhecer o esforço de quem tá mostrando o seu trabalho é uma boa forma de você começar esse tipo de comentário. Antes mesmo de relatar os problemas que você viu na arte, um pequeno elogio pode fazer com que o que você diga seja mais levado em conta, pois mostra que você está prestando atenção em todos os aspectos do desenho e não só sendo chato. Acho que o mais importante de qualquer coisa é ser claro sobre o aspecto negativo que você percebeu no desenho. Tenta ser descritivo e não só qualitativo. O maior problema do está estranho é que ele não ajuda muito. O que que tá estranho? Como está estranho? O que tá acontecendo? Você pode usar, ao contrário, algo que tenta realmente definir aquilo que você acha que poderia ser diferente. Talvez algo mais assim, eu acho que a iluminação poderia ser mais forte. Ou, talvez você consiga mais destaque mudando a posição do rosto. São todas dicas que parecem funcionar. Quem sabe você pode dizer, tente aumentar um pouco tal coisa ali que eu acho que vai compensar tal negócio lá. Entendeu? Tentar realmente fazer ali uma descrição, que é uma instrução pra pessoa tentar corrigir o seu desenho. Pensa que todo artista é também um trabalho em progresso. Todos nós estamos em nossa própria jornada, aprendendo no nosso próprio ritmo. Com isso em mente, tenta dizer algo também que se encaixa com a história daquela pessoa. Qual seria o próximo passo que ela poderia tomar com seus estudos? Tem muita gente que ainda tá no começo, então você precisa dizer algo mais básico. Tem gente que já tá mais avançado, você pode ir lá fazer uma crítica mais complicada. Outra coisa que certamente vai te ajudar muito a fazer uma crítica bonita, é você citar referências e links. Indicar outros artistas que podem servir de referência pra trabalhos futuros. Ou talvez você encontrou um vídeo legal online que ensina a fazer alguma coisa que a pessoa apresentou dificuldade na arte dela. Posta junto isso também. Uma vez que você tenha esse esforço real de fazer com que a pessoa se sinta acolhida e ajudada por ter comentado o desenho dela, você não só incentiva a todo mundo que tá participando no grupo a continuar postando seus desenhos e continuar ali desenvolvendo uma relação legal, como você também para pra pensar. Você fez um trabalho muito mais complexo pra fazer uma crítica. Você fez algo muito mais legal. Você também, escrevendo e pensando e formulando, está melhorando e superando a sua habilidade de como que eu posso dar conselhos pras outras pessoas. Algo que vale a pena comentar também é pra você que está postando a sua arte. Eu acho que é muito legal que você também tenha ali o comportamento mental adequado. Muita gente está na expectativa de só receber elogio e de só receber eu te amo. Você pode, muitas vezes, encontrar pessoas que não vão gostar do seu trabalho. E eles podem, se fizerem uma crítica legal como essa, te ajudar muito a continuar você a se desenvolver. Uma das coisas que acontece com a maioria dos artistas é que a gente acaba se acostumando com o trabalho que a gente fez. E perceber o que tem de errado pode ser muito difícil, especialmente se você não deu aquele tempinho pra limpar a mente e não olhar pro seu trabalho e voltar a vê-lo depois com olhos mais frescos. O bom é que todo mundo, todo o resto das pessoas, está com o olho fresquinho porque eles ainda não viram o seu desenho nem o seu trabalho. Então é muito legal ter a opinião de outras pessoas. Eu acho que isso é algo muito bom, né? A gente tem realmente que valorizar a opinião da galera. E é lógico, se todo mundo conseguir fazer o melhor pra que todo mundo consiga escrever boas críticas e quem está postando conseguir perguntar o que ela está buscando de ajuda, eu acho que a gente consegue construir uma comunidade maneiríssima onde a gente vai focar realmente em tentar um ajudar o outro a construir melhores textos, a fazer melhores críticas e a desenvolver artes mais legais. focando naqueles pontos fracos que todo artista tem inevitavelmente ali no seu currículo. A não ser os deuses, né? Lá os deuses... Ah, lá lá lá, os grão-mestres, né? Ah, lá lá lá, os grão-mestres, né? E esse é o nosso Doutor Estranho, pessoal. Espero que vocês tenham curtido mais este vídeo aqui no canal. Eu adorei fazer esse desenho. Com certeza tem um monte de coisa que eu gostaria de mudar. Lógico, quando você termina uma arte, você já começa a ver o que está esquisito. Mas eu tenho que também entregar os desenhos aqui. Então eu não vou ficar segurando muita arte, não. Tem mais personagens aqui de Avengers Infinity War que vão chegar nos próximos dias. Então fique ligeiro. É isso aí, galera. Muito obrigado pela sua presença. Valeu e falou!